Bom, e agora nós vamos seguindo pra contar que, infelizmente, 20% das brasileiras com mais de 16 anos não vão ao ginecologista com regularidade. Você sabia que de 6 em cada 10 mulheres são atendidas pelo SUS, o Sistema Único de Saúde, 6 a cada 10? E 4 estão fazendo o quê? Não vão nem no médico. Não procuram ajuda médica. Eu tô recebendo aqui, tô conhecendo hoje aqui no nosso programa, o doutor Fabiano Serra. Seja bem-vindo, Fabiano. Você é de São Paulo? Obrigada, eu sou de São Paulo, isso. De que lugar você é lá? Eu moro na Vila Mariana, com uma história ali no Paraíso. Ah, que legal. E por que você escolheu ginecologia? É obstetra também, não? Sou obstetra também. Foi uma escolha desde a infância, na verdade. Isso é desglosado, né? Tem gente que nasce com essa aptidão e não muda, né? Há uns 3 anos, na verdade eu sou do interior de Minas, sou do sul de Minas. Ah, é? E aos 3 anos eu já dizia pra minha família que eu seria médico de tirar neném. E desde então... E já tirou muito neném, doutor? Muito, com certeza. Mais de 4 mil aí, com certeza. Mentira, são 4 anos de profissão. São 10 anos de profissão. E qual é a sensação de um médico, né? Estar ali vendo uma nova vida surgindo, assim, nascendo? Claudete, eu vou te falar que quando a criança é muito desejada, quando a família espera muito, eu vou te falar que a emoção, ela é tanto pra família quanto pra gente que faz o parto. Sempre, né? Eu acho. Sempre, sempre. De chorar em parto, de sensibilizar... Ainda hoje. Ainda hoje. Depois de 4 mil. Depois de 4 mil. Vamos ver as perguntas então. E você pode mandar. Por enquanto, ainda dá, depois não sei, não. É 1299732622. Você pode gravar um vídeo da sua pergunta ou fazê-la por escrito para este WhatsApp. Vamos lá. É a Liz. Boa tarde, Cláudio. Boa... Opa, opa, para tudo. Atenção, equipe. Boa tarde, Santa Receita. Boa tarde. Olha que lindo, Liz, pra você, tá? Que tá aí em Curitiba, no Paraná. Doutor, seja bem-vindo. Olha que bonitinho o nosso público, né? Minha dúvida é sobre ovário policístico. A tua e a do Brasil quase inteiro, Liz. Fui diagnosticada recentemente após queixo de aumento dos pelos e também da irregularidade menstrual. Gostaria de saber qual é o tratamento para quem sofre dessa síndrome. Somente com pílula anticoncepcional? Será que isso dá certo? A ginecologia se indicou cuidar do peso, sem mais nenhuma orientação. Vamos lá, Liz. A grande questão da síndrome dos ovários policísticos é que ela pode dar um aumento de peso, pode aumentar pelos acne, né? Então a pele fica um pouquinho mais com oleosidade, dá irregularidade menstrual. E nesses casos, o tratamento, quando não se deseja engravidar, é a pílula anticoncepcional. A outra opção que a gente tem, mulheres... Sabe-se que as mulheres que emagrecem com síndrome dos ovários policísticos, podem perder... Até 20% delas podem melhorar da síndrome. Então, Claudete, é realmente... Como assim? Não entendi. Se elas perdem peso, com 20% de peso, já melhorou... Então quer dizer, uma das indicações seria perda de peso. Perda de peso. Para o ovário? Para o ovário. Então será que ele dá porque a pessoa engorda? Porque não. Porque, na verdade, a síndrome dos ovários policísticos é uma síndrome metabólica. Ela causa diabetes, ela causa obesidade, principalmente obesidade central, obesidade na região abdominal. E com isso, com a perda de peso, melhora todos os sintomas da síndrome. Então uma boa indicação, além da pílula, seria essa, né? Seria perder peso. Agora, com o ovário policístico, a mulher consegue engravidar? Consegue engravidar. Porque você falou, se o desejo for não engravidar, tome a pílula. Isso. Se ela tiver infertilidade por conta da síndrome, perder peso é o primeiro momento. Se ela não resolver a questão da regularidade menstrual e com isso é mostrar pra gente que ela está ovulando todos os meses, existem medicações que fazem o estímulo da ovulação. E, nesses casos, essas mulheres podem recorrer a esses medicamentos. Tá certo, Liz? Vamos à próxima. Um beijo pra você, Liz. É a Marcela. Oi, Mar. Ah, tenho 38 anos, tomo anticoncepcional oral, mas minha menstruação não vem. Eu sinto cólicas muito fortes na semana que era para o meu ciclo vir. A dor é tão forte que não consigo nem sentar. O que pode ser, doutor? Beijos, doutor e clau. Sou a Marcela de São Bernardo do Campo. Ô, Marcela, a menstruação quando não vem é filhinho, será que? Eu vou perguntar aqui pro doutor, mas ai, menina. Ela tem 38 anos, tomo anticoncepcional oral, só que tá atrasada lá pra ela e ela tá sentindo muita cólica. Agora, tem que ir no médico, né, Mar? Mas vamos perguntar aqui o que pode ser. Isso, Marcela. Marcela, tem que passar no médico sim, tá? Esses casos de usar a pílula anticoncepcional e não menstruar tem que ser avaliado. A não ser que você faça um uso de pílula contínua, né? Ai a gente pode esperar que a menstruação não desça realmente. Ah, mas aí não é o caso, né? Porque ela tá reclamando que não veio, né? Ela não cita, né? Ela não cita a respeito. Mas se não tiver descendo nada, o normal é que desça pelo menos um pouquinho, tá? Geralmente o fluxo ele diminui com o uso da pílula. Mas um pouquinho a cada ciclo é normal descer. Então, não desceu, é bom conversar com o seu médico. Pra saber o que pode estar acontecendo com ela. Pra saber o que pode estar acontecendo. Por que tem mulher que tem tanta cólica e outras não, né? A cólica geralmente não é um bom sinal. É? É, toda mulher que tem cólica, principalmente incapacitante, que tem dificuldade, falta ao trabalho, a gente tem que pensar numa doença que se chama endometriose. E que muita gente tem no Brasil. E que 10 a 15% das mulheres do mundo tem a doença. É mesmo? É, é uma doença muito prevalente. Quer dizer, não é frescura, tá vendo? Quando a mulher diz que tá com cólica, né? E às vezes o... Ai, tudo bem, você reclama de cólica, você gostaria? Se fosse bom, já não ia chamar incômodo pra começar. Renata. Boa tarde, Clóia. Boa tarde, doutor. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado. Minha filha tem 13 anos e menstruou aos 12. Porém, tem um fluxo muito intenso. Por ser fase inicial, isso é normal? Ou devo procurar um ginecologista? Renata, é de Jundiaí, São Paulo. Oi, Renata. É o seguinte, as meninas quando começam a menstruar, elas têm o que a gente chama de eixo hormonal ainda muito imaturo. Então, elas passam por períodos que elas menstruam mais, passam às vezes meses sem menstruar, de repente vem uma menstruação mais intensa, pode vir menstruação duas vezes, vezes no mês. Então, essa imaturidade do eixo faz com que as meninas, elas têm essa irregularidade menstrual nesse começo. É importante, sim, passar com o ginecologista, mas mais pra avaliação geral. A menina menstruou, tem indicação de ir ao ginecologista. Mas o que você tá me contando aqui parece simplesmente ser um quadro normal de uma menstruação inicial. Tá certo. Vamos à próxima. Marcia Vans. Vamos ver o que a Marcia tá dizendo aí. Boa tarde, Claudete. Boa tarde, doutor. Boa tarde, equipe A, 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 A. Boa tarde, Claudete. Maravilhosa, equipe maravilhosa. Ô, Batata, faça um coraçãozinho pra ela. Faz, Batata. A Marcia merece. Olha aí, um coraçãozinho só pra você. Viu, Marcia? Em nome da equipe A. Tenho endometriose. Olha lá. Acabamos de falar. Acabamos de falar de mudança. Tenho endometriose e o médico me receitou tomar hormônio. Queria saber se posso tomar, né, ele por muito tempo. Já faz dois anos que tomo. Ele causa menopausa precoce, ela pergunta, o uso do hormônio. Tenho 38 anos e estou na fila de espera para fazer cirurgia. Adoro... Que cirurgia será aquela? Ah, cirurgia da endometriose. Marcia de Videira, Santa Catarina. Adoro. Oi, Marcia. A pílula é um dos tratamentos pra endometriose, tá? Toda vez que a gente fala em endometriose, a gente tem algumas formas de tratamento. A primeira delas é o tratamento sintomático. O que é isso? Mulheres que apresentam dor, que têm sintomas, cólicas menstruais, dor fora do período menstrual, né, ou que apresentam sangramento na urina, sangramento nas fezes, ou dor pélvica cíclica, que a gente fala que é quando a dor é fora daquele período menstrual, podem ser tratadas com pílula anticoncepcional. Então se há melhor... E o hormônio é isso, né, doutor? O hormônio é isso. É a pílula, né? O ideal é suspender completamente a menstruação. Então essas mulheres, o ideal é que elas se tratem com um anticoncepcional contínuo, que elas não menstruem. Então isso é sim uma das formas de tratamento e nem toda mulher vai precisar tratar cirurgicamente, tá? Então cada caso deve ser individualizado, deve ser muito bem avaliado. Mas pode causar uma menopausa precoce? Não pode. O uso da pílula anticoncepcional não causa menopausa precoce. Pode continuar o tratamento tranquilamente. Hoje as pílulas estão diferentes, né, doutor Fabiano? São bem baixa dosagem, bem tranquilas. Bem diferentes do que no passado. Uma mulher que toma pílula por muitos anos, quando para, pode menstruar normalmente? De um a dois meses já volta a fertilidade normal. Não pode botar a culpa na pílula, né? Não pode. Gente, quando eu responder uma, já pode tirar e botar outra aí, que aí a gente já vai vendo. Madalena, boa tarde Claudete. Oi Madá, boa tarde. Tomo anticoncepcional, olha lá, mais um caso, sem interrupções, ou seja, emendo uma cartela na outra. Isso pode me prejudicar? Madalena. Madalena, todo mundo tem essa questão, todo mundo tem essa dúvida a respeito se o sangramento não é uma forma de limpar o corpo, né? E isso é uma questão do passado, que as avós falavam, tem que menstruar, senão sangue sobra pra cabeça, tem todas essas histórias, né Claudete? Então Madalena, não tem problema. A pílula contínua, ela te faz não menstruar, porque na verdade ela não faz proliferar aquela camadinha interna do útero, que chama endométrio. Então, como essa camadinha não prolifera todo mês, ele não tem o que sair durante a menstruação. E é por isso que você não menstrua. E é por isso que no tratamento da endometriose, isso é importante pra esse sanguinho não sair. Pra que o sangue não saia. Perfeito, Claudete. Isso aí. Neuza, boa tarde Santa Receita! Boa tarde! Desculpa, eu peguei os meninos desprevenidos aqui, Neuza, vou fazer de novo, tá? Boa tarde Santa Receita! Boa tarde! Agora sim! Doutor Fabiano? Boa tarde, Neuza! E o que é o ovário multifolicular? A Neuza é de São Caetano do Sul. Beijo a todo povo aí do grande ABC de São Caetano. Boa tarde, Neuza. Inclusive sou professor na Universidade de São Caetano do Sul, um beijo pra São Caetano. Neuza, ovário multifolicular nada mais é do que um ovário que possui folículos que podem produzir óvulos, tá? Então, normalmente é um ovário característico da mulher jovem e quando ele é multifolicular e apresenta outros sintomas como o da síndrome dos ovários policísticos que a gente falou anteriormente, pode ser a síndrome dos ovários policísticos. Mas um achado isolado de ovário multifolicular não quer dizer nada e simplesmente pode dizer que você é saudável e seu ovário está em pleno funcionamento. Mas pode engravidar mais fácil? Não tem relação também. Se for síndrome dos ovários policísticos, vai ter mais dificuldade de engravidar. Aí tem que ver cada caso. Agora, se não for, também não quer dizer nada, é normal. Pode dizer pra gente que a mulher tem uma boa reserva ovariana e tem mais chances de gravidez sim. É isso que eu queria saber, né? Isso. Já que tem um monte lá dentro, pode ser mais fácil o negócio. Porque tem mulher que passa pertinho da cueca e já fica grávida. Tem mulher que tenta, tenta, tenta e não consegue. E a Socorro tá perguntando se a mulher que só tem um ovário tem mais dificuldade em engravidar, né? Socorro, boa tarde. Socorro, não. Não tem essa relação, tá? A mulher que tem somente um ovário, todo mês só tem esse ovário pra ser estimulado. Então, esse ovário vai funcionar perfeitamente. Não vai ter problema. Não, não tem problema. Então, é esse ovário que vai funcionar todo mês, já que você não tem um outro ovário pra alternar o funcionamento, tá? A Andréia. Oi, Andréia. Que lindona você é, Andréia. Boa tarde. Minha pergunta é a seguinte. Quem tem o hipotiroidismo, pode engravidar, seria o segundo filho. Ela tem 39 anos. Andréia. Meu desculpa, eu exagerei no 39. Não devia dar ênfase pra ele. Ela só tem 39 anos. Melhor assim. Oi, Andréia. Quem tem hipotiroidismo pode sim engravidar. O ideal é que se faça um controle da tireoide antes de engravidar, né? Até porque a irregularidade menstrual que pode acontecer por conta do hipotiroidismo pode dificultar a gravidez. Então, sempre se consultar antes, fazer uma consulta pré-concepcional pra que seus hormônios estejam adequados pra entrar na gravidez de uma forma mais saudável. Nossa, você acredita que já acabou? Eu não. Mentira. De verdade. Passou rápido? Passou muito rápido. Eu também achei. Eu por mim ficaria aqui porque eu adoro responder aí, né? Ah, obrigada. Eu adoro também. É, das pessoas poderem. Porque às vezes é tão difícil a gente pensar nesse Brasil, como ele é grande. Às vezes é difícil passar o médico. Se em grandes centros, como São Paulo, você não consegue, às vezes, uma consulta tão rapidamente, imagine por esse Brasil afora como é importante a presença do médico na TV ajudando. Muito obrigada por ter vindo, viu, Flaviana? Eu adoro a te conhecer. Obrigado. Obrigado pelo convite. Eu não sei ainda porque eu não lembro bem de cor, né? Mas a partir da semana que vem a gente estreia uma nova grade aqui na emissora e o Santa Receita também. Ele vai ficar um pouquinho maior, então talvez a gente consiga conversar um pouquinho mais porque ele vai até às seis da tarde e quando você souber que é o dia do doutor Fabiano, sempre ele virá no mesmo dia da semana para que você saiba quando o ginecologista vai estar aqui e os outros médicos também, tá bom? Que essa é uma necessidade da dona de casa, que o tempo é muito corrido, né? Saber quando que eu encontro o meu médico, eu preciso saber porque eu preciso fazer aquela pergunta naquele dia. Nós vamos informar tudo direitinho, tá bom? Doutor Fabiano Serra, ginecologista, veio lá de São Paulo participar do programa e Vila Mariana, né? Vila Mariana. O consultório, que lugar é lá? O consultório é no Paraíso. Ah, no Paraíso. A gente chove no Pátio Paulista. Ah, é bem fácil, bem central, perto da Paulista. Nessa ensinato Braga com 13 de maio. Legal. E ó, drfabianoserra.com.br, tem artigos lá, doutor? Tem artigos lá, tem muita informação, tem muita informação sobre isso. E no Instagram é drfabianoserra, pra você entrar com muitas informações também no Instagram. Obrigada por ter vindo, prazer em conhecê-la. Até a próxima, viu? Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri